Aqui vocês estão vendo a Morgana com a sua vestimenta de chuva. A gente tá tudo meio molhado. E o que que acontece? A gente queria pegar um trem, um trem metrô, assim, uma mistura, né? Isso aqui acontece o seguinte, não, mas fica longe. Acontece o seguinte, a gente entrou e o trem, ele vai, ele anda duas estações e volta. Essa que é a segunda vez que a gente tá nessa estação, que a gente tá indo embora agora. E quem sabe, quem sabe a gente vai conseguir ainda chegar hoje no albergue. A gente decidiu mudar de linha. Essa linha já deu pra cabeça. Esse foi o nosso Mico Turomaquia de hoje.